É que a malícia, é que a malhia mão É que a malícia, é que a malícia É que a malícia, é que a malícia Intercaba sorriso bem Compatio, gente, o mal de ser flor Vestido preto já vira azul E a gente quem vai cantar bem mais Intercaba sorriso bem Compatio, gente, o mal de ser flor Vestido preto já vira azul E a gente quem vai cantar bem mais 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 Quebram falotca da existir O gente se achar, chorar sem mor Da choravotca tem saudade Se choravosca tem dor Entecaba sorriso bem Compadre se cho mal de ser flor Vestido preto já vira só E a gente vai cantar demais Entecaba sorriso bem Compadre se cho mal de ser flor Vestido preto já vira só E a gente vai cantar demais Vestido preto já vira só Vestido preto já vira só